com o Divino Rufino e está acompanhando uma mega operação realizada pela polícia em que 10 pessoas são apontadas por falsificação e vendas de agrotóxicos. Divino, o negócio era tão esquematizado que tinha até avião. Bom dia pra você. Bom dia, Aloares. Bom dia a todos que estão ligados na Record TV Goiás. Exatamente, Aloares. Samuel Dias vai mostrar pra vocês a aeronave que pertencia a essa organização criminosa que, como você disse, atuava aí falsificando agrotóxicos e comercializando esses produtos. Essa aeronave pertencia a esse grupo, a essa organização criminosa e agora vai estar à disposição do Estado, do Corpo de Bombeiros, pra atuar no resgate aí de vítimas, transporte de vítimas. Vai ter toda uma estrutura adaptada aí pra fazer esse socorro aí. Vamos conversar com o delegado Arthur Fleury, que é da Delegacia de Combate a Crimes Rurais, que vai explicar pra gente como eles chegaram até essa organização criminosa que atuava em vários estados, né, delegado? Boa tarde. Exatamente, boa tarde. Boa tarde, Aloares, amigos da Record. É uma investigação que já faz um ano, é a segunda fase dessa operação, desencadeada pela Delegacia de Crimes Rurais, desde que chegamos à ordem do delegado-geral, doutor Ganga, da operacionalidade da Polícia Civil. E agrotóxico hoje é um crime que compensa muito, porque as penas são brandas, são baixas. E hoje, pra Polícia Civil conseguir operacionalizar prisões, buscas de apreensão, a gente tem que chegar realmente no dinheiro, que é através de lavar dinheiro, formação de organização criminosa. E com isso, conseguimos chegar nessa operação Ananias, quer dizer, falso profeta. O principal deles era um pastor que reside na cidade de Cascavel, Paraná, numa casa de alto padrão. Uma operação que foram feitas em seis estados, sete prisões, mais de 20 buscas e apreensões. Esse avião é avaliado em 10 milhões de reais, além de 170 mil reais em espécie encontrado na casa em Varginha, Minas Gerais. Carros, 20 contas bloqueadas, a gente ainda não sabe o valor exato, ou seja, uma operação que engrandece não só a Polícia Civil, mas o estado de Goiás. E também com a autorização judicial agora para que o Corpo de Bobeiros utilize da melhor forma, que é salvando vidas pelo Brasil afora. Aqui em Goiás foram cumpridos mandados em Itumbiara. Aqui em Goiás, em Itumbiara e Goiânia também teve apreensão de veículos também. A gente está falando de uma organização criminosa que movimentava grandes quantidades de dinheiro. Prova disso é essa aeronave avaliada em 10 milhões de reais. Exatamente. Numa só semana, esse pastor movimentou 5 milhões de reais em sua conta. Essa aeronave está provavelmente no nome de Laranjas, de uma empresa que utiliza laranjas. Eles não têm nenhuma condição de ter uma aeronave de 10 milhões, as pessoas que são supostamente donas da aeronave. É uma organização forte que atua no Brasil todo. Para você ter uma ideia, na sexta-feira, o Corpo de Bombeiros, junto com a Polícia Civil, trouxe a aeronave de São Paulo. Na quinta-feira, na sexta, já conseguiram uma ordem para voltar para salvar a aeronave. E lá para as 5 horas da tarde, eu corri aqui no aeroporto, junto com a minha equipe, que saiu uma nova decisão, agora sim, dando para o Corpo de Bombeiros esse depósito dessa aeronave para utilizar na questão de salvar vidas. Isso mostra que é uma guerra realmente. Não é fácil travar essa batalha com as organizações criminosas, mas desde o secretário Coronel Brum, o governador Ronaldo Caiado, e o nosso delegado-geral, o doutor André Ganga, deu total apoio. E agora acreditamos que nós vamos vencer sim essa guerra e vamos chegar nos verdadeiros donos e a operação vai continuar com mais etapas. A polícia tem informações da quantidade de vítimas feitas por essa organização criminosa, pessoas, produtores rurais, que acabaram adquirindo um produto, achando que era de procedência, mas na verdade era agrotóxico falsificado. Sim, várias pessoas fazendeiras de boa fé realmente adquirindo produtos como sendo originais, na verdade são falsificados. Então, o número de vítimas ainda não dá para determinar o total do número de vítimas, vezes que ela atua no Brasil todo. A gente está nessa cooperação em conjunto com várias polícias civis do Brasil todo para chegarmos realmente nos verdadeiros donos. E realmente o que hoje se combate a organização criminosa, além da prisão, é claro, é a questão financeira. Quando você combate a questão financeira, 10 milhões já é um baque que realmente desarticula e com isso eles conseguem, tentam fazer esse tipo de pressão. Advogados entram no processo de forma maliciosa. Enfim, a nossa especializada está pronta para investigar esses crimes de maior relevância. Temos o apoio total da Polícia Civil do Estado de Goiás e do governo e assim vai continuar. Foram quantos presos, delegado? Até o momento são sete presos feitas essas prisões em Goiás, Paraná, Estado de São Paulo também. Delegado Arthur Fleury, muito obrigado pela entrevista. Tayhola Loares, mega-operação da Polícia Civil que desbaratou essa organização criminosa que atuava falsificando e comercializando agrotóxicos aqui em Goiás, São Paulo e em outros estados do Brasil. Como eu disse, a aeronave de 10 milhões que foi repassada agora ao Estado vai ser utilizada pelo Corpo de Bombeiros com equipamentos adequados, com toda a infraestrutura para transporte de vítimas. É aquela história, né? Como esses grupos têm bons advogados, eles podem reverter essa situação aí, como já aconteceu no caso de tráfico de drogas. Mas o certo é, Divino, a gente tem visto aumentar muito, tem a questão da sonegação fiscal, tem vários outros problemas. Mas o que mais me chama atenção é a questão da saúde pública. Como nós estamos correndo risco ao comer um alimento produzido com agrotóxico falsificado, de venda proibida no Brasil e que acaba entrando de forma ilegal aqui no Estado. Obrigado, Divino.